Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Novo dispositivo permitirá assinatura digital pela plataforma GovBR. A assinatura digital pelo celular está disponível para a população por meio da plataforma de relacionamento do governo federal, o GovBR. A tecnologia permitirá que documentos que envolvam interações com o poder público federal sejam assinados pelo aplicativo e terão validade legal. Atualmente, há 4,9 mil serviços no GovBR, 74% deles totalmente digitais. Para assinar digitalmente, é preciso ter a conta prata ou ouro na plataforma. Podem alcançar esse nível todas as pessoas que entrarem no aplicativo GovBR e realizarem biometria facial. Assim como quem acessar o aplicativo optando pela identificação por seu banco. Atualmente, nove instituições financeiras estão integradas ao GovBR. Banco do Brasil, Caixa, Banrisul, BRB, Bradesco, Cicoube, Santander, Itaú e Ajiban. Como assinar a versão atualizada do aplicativo GovBR? Tem um link chamado Assinar Documentos Digitalmente, que direciona o usuário direto para o portal de assinatura eletrônica da plataforma GovBR. Plataforma A plataforma GovBR é o canal unificado de acesso a serviços do governo federal. Para ter acesso a esses serviços, que vão de consultas de certidões a benefícios, é preciso se cadastrar. A plataforma oferece três tipos de cadastro. As modalidades bronze, prata e ouro. A plataforma GovBR é utilizada, por exemplo, para serviços do Sistema Único de Saúde, SUS, como certificado de vacina. Inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Consulta a Carteira Nacional de Habilitação e Ações sobre Aposentadoria no App Meu INSS. Cada tipo de registro implica níveis de segurança diferentes, mas também demanda coletas de dados distintas.